Música Olá amigos do canal, bem vindos de volta Hoje faremos um bolo de milho tão fofo e úmido que vai surpreender a todos Vamos aos ingredientes 2 latinhas de milho verde escorrido 3 ovos grandes 1 xícara de leite 3 quartos de xícara de óleo de soja 1 xícara de farinha de trigo 1 xícara de amido de milho 1 colher de sopa de fermento em pó E 1 xícara e meia de açúcar refinado Nós vamos levar tudo ao liquidificador Colocamos aqui os 3 ovos As 2 latas de milho Música O óleo Música O açúcar Música O leite e batemos tudo Nós vamos bater por aproximadamente 2 minutos Até que a mistura esteja bem homogênea E o milho bem triturado Nós vamos colocar a mistura E em seguida vir com os sólidos, tá? Com as farinhas Música Aqui eu vou misturando Aos meus líquidos Todos os meus sólidos Então eu vou acrescentando aos poucos a farinha Que eu já coloquei a pitada de sal Vou misturando aos poucos E em seguida coloco o amido Você vai misturar bem Até que esteja totalmente agregado Música Coloque agora o fermento Música Música Depois de bem misturado Eu já vou colocar aqui na minha forma E vou levar ao forno Música Olha que bolo fofinho Eu estou cortando aqui Ele é muito macio Super úmido Nem parece que é um feito com milho e natinha Vocês vão se surpreender com a textura, gente Música Vamos levar agora para a nossa provadora oficial E ver o que ela acha Música Oi filha Você vai se inventar o prato novo do canal, meu amor? Sim O que a mamãe fez hoje para você? Bolo de milho Muito bem Experimenta Diz mamãe Gostou? Sim Dá tchau pessoal Tchau Pessoal Obrigada por assistir o vídeo Se inscreve no canal Assiste o vídeo Música 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 Música